Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta, Distant Worlds 2 aqui no canal do Wacky, mas vocês assistem comigo. E galera, lembrando, se você quer que essa série aqui continue, por favor, continue apoiando ela, deixa aquele like, isso já diz muito aqui pra gente continuar a campanha, tudo bem? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho, porque tem muito conteúdo, não só de Distant Worlds, mas vários outros jogos de estratégia e gerenciamento aqui no canal, tudo bem? Galera, vamos lá, tá? Vamos continuar nossa campanha? No último episódio nós demos um start aqui, né? Eu tô bem enferrujado no jogo, vamos tentar ir jogando aqui, expandindo e construindo nossas navezinhas, tranquilo? Tranquilo, né? Então nossa exploração já começou a acontecer aqui, tem uma coisa me incomodando, algumas configurações aqui estão desativadas, pra ser muito sincero. Deixa eu achar elas aqui, galera, que é a configuração que mostra recursos, coisas desse tipo, um segundo. Pronto, galera, ok, era isso aqui que eu queria que mostrasse, tá? Basicamente isso aqui tava no básico, né? Então, tô mostrando assim, e eu gosto que mostram um pouco mais detalhado das coisas que estão construídas ali. Tranquilo, ok? Legal, ah, o jogo tá solto, a gente tá pesquisando, o que a gente tá pesquisando nesse momento? Transport System, legal. Nossa, ainda tá em Transport System, oh God. Tá bom, né? Isso, what it is. Pesquisa é lenta, fazer o quê? E falando em pesquisa lenta, vamos dar uma olhada aqui, se a gente não tá no limite também, né? Se eu achar, o outro tá em vinte, nós estamos com potencial de pesquisa em vinte e seis. Tá bom. A gente consegue fazer dois projetos paralelos? Isso aqui aumentaria o potencial. Não consegue porque não tem duas estações de pesquisa, né? Eu precisaria de duas estações pra fazer dois projetos paralelos, certo? Se eu não me engano, é isso, galera. Salvo engano, é exatamente isso. Limito, três, ok? Eu tenho que ter três ou mais estações, ok? É exatamente isso, beleza. Descobri um monte de coisa aqui, vamos dar uma olhada lá onde foi descoberto essas coisas. Nesse planeta, planeta bem interessante, tem o Dullus Shell, isso aqui é um recurso de luxo, tá? Casarum, Cris, são interessantíssimos, e Políbero, né? São todas as coisas que nós queremos utilizar, com certeza. Vamos pra nossa nave de construção aqui, você, por favor. Venha construir uma estação de geração aqui, tranquilo. Você ficou sem missão, por favor, venha fazer survey aqui do lado, certo? Tem mais dois lugares aqui pra gente fazer survey, por enquanto tá tranquilo. Eu tenho uma nave de construção aqui parada também, por enquanto, né? Mas, e por enquanto é o quê, hein? Na verdade, galera, eu preciso... Eu preciso construir uma estação aqui. Porque nós vamos conseguir minerar, eu acho que, não só esse planeta, mas... Todos os... Pera... Na verdade, não, né? Olha o crap. Não, 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 não. Fiz caquinha, galera. Eu cliquei pra ele se mover pra cá. Não é exatamente o que eu quero. Deixa eu ver se eu fiquei. 2%, 3%. Unknown. Unknown não é legal. Acho que você tá vindo pra cá, né? Eu fiz um misclick aqui, uma cagadinha, mas enfim. Quem tá vindo pra cá, Enchanted. Enchanted Toy Blazer. Deveria... Por favor, faça um raço aqui. Whatever. É porque ele vai saltar no espaço, depois ele vai vir pra cá. Esse planeta aqui, ele tem 20% de Tydurus. Yay. Então, você... Já tá lá embaixo, certo? Não, as duas estão aqui. Yay. Eu, sinceramente, não sei onde. Eles estão construindo... Você tá construindo em NE. Tá bom. NE costuma ser o esquema pra... Pra asteroide, tá? Você tá construindo em Fruit Kazan. Costuma ser o nome de planeta. Ok. Tá bom. Então, se a gente construir uma estação de geração aqui. Ou talvez nessa região. Tem um lugar? Cadê? É aquele lugar que tá lotado... De um determinado recurso. Vamos achar ele aqui, galera. Não quero perder muita coisa aqui, não. Se a gente colocar essa estação o mais próximo possível dessas coisas. Aqui tem 20% de Steel. Interessante. Mebinar. Tá bom. Aquele lugar ali embaixo me parece interessante. Ou... 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 Aqui tem muita coisa também. Se a gente construir a estação aqui. A gente pega tudo isso aqui, né? Tá bom. Ok. Construir ali, por favor. Let's go. Perfeito. Decisão ali era importante, galera. Talvez a gente coloque mais de uma estação de geração lá também. Não vejo grandes problemas pra isso. Ok? Ok. Os 76% aqui da nossa pesquisa. A gente tá jogando velocidade 4. Esses caras aqui, eventualmente, eu vou ter que bombardear eles, né? Justamente pra tomar esse planeta e conseguir construir ali nosso... Hum... Aqui tem Industrial Research. Tá. Eu quero construir outra coisa ali também. Ou, guarda, eu preciso de outra nave de construção. Deixa eu pegar ela aqui. Escort. Construir a Action Ship, por favor. Eu preciso de mais uma nave de construção pra cá. Galera, seria interessante a gente começar a comprar algumas pesquisas, tá? Pra acelerar esse processo aqui. Porque senão vai demorar demais, né? Ah... E como vocês viram, eu também troquei a música de fundo aqui. Eu... Eu... Não é que a música de Distant World seja ruim, galera. Mas não me agrada nem de perto igual a de Estelares agrada, tá? Essa é a grande verdade. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma navezinha de mineração normal, né? Do setor privado. Isso aqui. Também é uma navezinha de mineração normal do setor privado. Interessante. As estações de mineração, elas costumam ser muito melhores, tá? Olha a velocidade que essa nave tá se movendo. Meu Deus do céu. Ah, tá bom. Esse Research Bonus aqui é bem interessante pra gente. O que a gente tem de Local Bonus aqui? Hum, um monte, né? Vai ficar do tipo de negócio. Isso aqui, Location Bonus. O que eu quero? Final Development, Engine, Research. Tem cenário. Tem um Bono de Cenário aqui. Hum... Um Bono de Cenário, ok. Ok, 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 ok. Então, de fato, dá pra construir uma estação de turismo aqui ao redor do nosso planeta. Isso é muito bom, galera. Isso é muito bom, tá? A gente vai ganhar uma grana com isso aí. Ok, já tá em 90%. O próximo... A próxima pesquisa eu vou começar a acelerar, galera. Eu vou começar a colocar dinheiro nessas pesquisas aí mesmo pra andar mais rápido. Senão vai demorar demais aqui. E Distance Words é muito engraçado porque ele depende muito do seu início, galera. Quanto mais rápido você consegue iniciar... Conseguir o seu chip, o quê? Ah, ficou pronto, ok. Ok, então nós temos uma nave de construção aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é construir uma Research Station. Ok, definitivamente é isso. Ok. Construir uma Research Station lá, por favor. Essa estação de pesquisa, ela vai me permitir aumentar aqui o bônus de pesquisa que a gente tem. Inclusive, uma coisa que eu nunca fiz foi justamente... Agora, deixa eu me lembrar onde fica, né? Ok. Mexer não sei o quê. Se bem que eu acho que eu não quero mexer. Até porque a gente não tá gastando nisso, né? A gente não tem colônia. Ah, faz sentido. Faz sentido não querer mexer porque não faz sentido mexer. Nosso líder. É verdade, a gente não olhou ele. Tourism Income. Uau. Diplomacy... Population Growth. Menos 10% de Population Growth. Menos 5% de Colonial Rapidness. Tá bom. É um cara bom, mas não tão bom. Ok? Nós finalmente fizemos ali aquele negócio. Vamos colocar aqui Base Recreation System. A gente vai pagar 7 mil por isso. Oh, God. Acelera o negócio aí porque senão vai demorar insanamente. Vai demorar muito. Quanto tempo que a gente conseguiu acelerar aqui? Não deveria mostrar. 1.79 anos para terminar. Oh, God. Tá pesquisando duas vezes. Ok. Vale a pena, galera. No final do dia vale a pena porque nós precisamos dessas coisas. A gente está construindo a estação espacial aqui, certo? Research Station. Perfeito. Eventualmente nós vamos construir aqui nossa estação de turismo em Stalken. Acabei não olhando para as minhas naves de exploração. Provavelmente elas já estão paradas. O quê? Achei... O quê? Aonde? Já? Onde? Cadê os 6? Pera. Hello there. Alguém se inscreveu lá no meu Twitch. Ah, aqui do lado. Não. What? Cadê esses caras? Eu só sei que eles... Na verdade eles me acharam então, né? Quando é assim eles me acharam. Eu não achei eles não. Eles me acharam. Ok. O que você quer? Ah, não. Pera. Isso aqui é um pirata. Isso aqui são piratas, galera. Isso aqui são piratas, tá? Ó. Pirata Raiders. Tá vendo? O que que acontece? O que que acontece? Ele tá me oferecendo um tratado. Ele tá me dando proteção, né? Ele vai me dar proteção. Caso eu pague 120 créditos por mês, por mês, por eles, né? 120 créditos por mês é muita coisa. É mil, uma coisa assim, mais do que mil no ano, né? Contudo, galera, assim, a gente não tem outra alternativa a não ser aceitar isso aqui. Porque esses caras são muito mais fortes que a gente, certo? Então, nesse início, né? Nesse início, a gente não tem o que fazer. Basicamente a gente não tem o que fazer. Posso dar minhas traduções avançadas, etc. Interessante, ok? Ah, eu aceito. Obrigado. Goodbye. É a vida, né? Os caras têm que estar felizes com... Você tava me atacando? Sério? Não, a gente tava atacando eles, ok. A gente tem algumas navezinhas ali. O cara tava... Olha só. Subiu pra 3 mil aqui o nosso gasto, tá vendo? Salvo engano aqui. Eu não tratado. Ó, tributo paid. 1.500. Muito. Muito ruim. Tá bom. O que a gente descobriu aqui? Nada de decente. Nada de super decente. Research Station. Construída. Legal. Você, por favor, vai fazer Refill. Refill, por favor. Dismiss. Legal. Isso aqui vai aumentar a nossa capacidade de pesquisa. Galera, tá um pouquinho alto, né? Pronto. Ok. Um pouquinho alto a nossa música aqui. Legal. Daqui a pouco nós vamos pesquisar algumas coisas militares também pra gente parar de sofrer contra esses caras. Galera, legal. Tô feliz com isso aqui. Eu acho que a gente consegue agora, inclusive, pesquisar duas coisas ao mesmo tempo, certo? Pelo menos eu tinha acertado isso, certo? Tinha. Ok. Aqui tá a nossa base. Aqui tá dizendo que eu tô explorando só isso. Eu tô precisando só isso, não é isso. Ó, 25% completo. O próximo seria Expanded Civilian Chips. Peraí. Seria você. I don't know. Whatever. Tanto faz, também. Deveria aparecer os dois aqui, inclusive. Whatever, galera. Eventualmente a gente tem que pesquisar tudo, então, tanto faz. Focar só num ou fazer os dois em paralelo. Legal. Tem muita gente que joga, galera, né? Pesquisando mais de uma coisa em paralelo pelo seguinte. Basicamente, uma das pesquisas fica focada, por exemplo, na parte militar ou na parte que ele tá mais focando dentro do jogo. E a outra pesquisa, ela fica focada em coisas que ele precisa, né? Reatores, células de combustíveis, coisas desse tipo. Então, isso tudo é possível dentro do jogo. Ah, é verdade. Eu esqueci das minhas naves aqui. Essa nave aqui, por favor, vem fazer survey aqui. Aqui eu tenho bastante Caslan. Bastante Caslan. Legal. Eu quero, definitivamente, eu quero construir uma mine station aqui. Perfeito. Então, vamos aqui na outra nave de exploração que tá aqui. Você, você tá explorando isso aqui? Tá, aqui já tem uma nave de exploração? Sai daí. Que isso? Retire Eagles Outpost. Retire Eagles Outpost. Isso aqui é um Outpost antigo. Tem um monte de coisa que a gente não tem. Por exemplo, Oficial Reactor, né? Coisa a mais. Commerce Center, coisa que a gente não tem. Escena de Collector versão 2 aqui a gente não tem. Missiles de interceptação. Então, tem um monte de tecnologia aqui que a gente não conhece, tá, galera? Esse sistema tava meio confuso, pra mim, pelo menos, que era o sistema de conseguir lidar com essas coisas antigas que estão espalhadas no espaço. Isso me lembra uma coisa, galera. Eu acabei não comentando pra vocês qual é a história de Distant Worlds. A Distant Worlds era o seguinte. Existiam várias raças, né, no universo. E essas raças, elas já estavam bem desenvolvidas, certo? Ah, em particular, o voo, o que é isso? Ah, essa nave aqui tá ativa, a nave real. Esse Outpost tá ativo. Eu vou perder minha nave. Oh, no. Bem ruim. Não acho que vai dar pra fugir, não. Vou perder minha nave. Tá, um monte de PD, mas ainda são PDs fortes, né? Ah, tá bom. Consegui, consegui sair. Interessante. Então, essa nave aqui tá ativa. Esse Outpost aqui. Ele tem exatamente aqui o... Ah, cadê? Tem um monte de shield, ou seja, derrubar ele não é tão fácil. Tem um monte de concursos, missiles, railguns, tá vendo? There is a shockwave. Não sei o que isso aqui faz. Isso aqui é uma arma nova pra mim. Iron cannon. É um Outpost e tanto, na real. Tem um belo poder de fogo aqui. Interessante. Interessante. Não sei como é que tá funcionando a mecânica agora. Mas o fato é, voltando pra história de Distant Worlds, galera. Então, as raças, elas existiam. Elas entravam em combate, né? Mas o Cristo Cristo completo, beleza. A gente tá pesquisando agora, Expanded Civilian Chips. Deixa eu... Acelerar isso aqui. A gente vai pagar 14 mil. Oh, o dinheiro. E galera, o que que acontecia, né? Esses caras, eles pegavam e guerreavam já pela supremacia no planeta, no universo e tudo mais. E o que aconteceu é que uma grande ameaça, que ninguém sabe contar exatamente o que é, surgiu e destruiu todo mundo. E aí galera, essa grande ameaça, ela surgiu, né? Devassou tudo. E basicamente sobraram alguns povos perdidos e alguns planetas bem isolados, né? Vários anos, vários milênios. Não sei se é exatamente milênios, mas vários anos se passaram. E essa história, ela ficou perdida, certo? Ninguém mais sabe contar exatamente o que aconteceu e tudo mais. E além do mais, a tecnologia também que existia, também ficou perdida. Só que existem algumas construções perdidas, né? Espalhadas no universo. Por exemplo, essa. Essa construção aqui é uma construção da era antiga, né? Que tá aqui, que pode ser utilizada pra gente ganhar conhecimento. O problema é que a gente tem que dar um super... A gente tem que dar um jeito de lidar com as defesas dela ali, galera. Galera, é o seguinte. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tava verificando aqui. A gente não tem tropas nesse momento no nosso planeta, certo? Eu vou construir aqui três tropas. Pelo menos, o nosso planeta. Espero. Em teoria... Por que eu não consigo recrutar? Ah, tá bom. Tá recrutando aqui, ok. Tá recrutando aqui três, tá vendo? Tá bom, está ok. Então deixa eu recrutar esse exército aí. A gente gastou uma grana com isso. E outra coisa que eu vou fazer, galera. Eu vou começar a cobrar um pouquinho de taxa no nosso planeta, certo? Aqui a gente tá dando um suporte aqui de mil doletas mensais, né? Anuais, na verdade, pra esse planeta. Eu vou começar a cobrar um pouquinho. Tá? Só pra gente ganhar mil aqui. Tá ótimo, né? Assim a gente não fica tão no prejuízo aqui, né? Vou aumentar um pouquinho de taxa. Coloquei um pouquinho de tropas aqui. Marca, por que você colocou tropas? Tropas, galera, basicamente vai me ajudar a diminuir a corrupção e manter a felicidade desse povo aqui. Basicamente isso, tá? Basicamente isso, ok. Legal. Isso aqui foi aonde? Vamos ver. Esse asteroide aqui eu achei um pouquinho de acolam. Não ajuda muito, mas ok. Tem algumas naves exploradoras andando pra lá e pra cá. Ó. Algumas naves exploradoras. Isso aqui... Você tá sem missão? Por quê? Ah, realmente eu tô sem missão. Ah, vai fazer... Reparo, por favor. Cadê? Não, eu quero que você realmente venha reparar. What? Você tá disabled. Por quê? Você quer a minha navezinha que estragou? Tá, pra gente voltar a mexer nela. Eu deveria pegar uma dessas naves, clicar com o botão direito aqui. E escrever Build Galactic Pride, né? Porque daí a gente vai conseguir arrumar essa nave. E arrumando essa nave ela fica operacional de novo. Provavelmente... Se eu não me engano, por aqui dá pra ver. Antigamente dava pra ver. Qual componente dela tava estragada? Repara, ela tá bem destruída, né? Ela foi tentar explorar aquele lugar lá e não deu muito certo. What? No location. What? Sei lá. Coisas loucas que só o ACA faz, ok? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma nave de construção aqui parada. Não, todas estão construindo alguma coisa. Tô fazendo refill. Pronto, ok. Essa nave aqui tá parada. Existem esses gases aqui que eu quero construir. Construir uma mining station ali, por favor. Salvo engano, eu tinha mandado alguém vir explorar essa região. Acaba que não estão aqui. Todos vocês estão explorando. Ok. Ah, infelizmente é isso, né, galera? Tem que esperar um pouquinho. Tem muita coisa pra se explorar. A exploração desses dois aqui tá automatizada, tá vendo? A exploração desse cara aqui não está. Ele tá explorando já faz 15 anos esse planeta aqui. Uou! Aqui tem um monte de caslan também. Uau! Aqui tem polímero, cassadian, ordulus. Salvo engano, a gente tá fazendo uma mining station aqui. Já tem uma mining station, ok? Maravilhoso, né? Nossa nave de construção alguém tá... Você tá sem coisa. Por favor, venha... What? Já tem uma mining station aqui também? Já tem? Boa. Aqui não tem? Tá bom. Então tem uma nave de construção parada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente queira pegar, galera. Salvo engano, a gente já tem uma mining station ali. Aqui eu não sei exatamente se vale a pena. Deixa eu ver. Nossa, aqui tem bastante recurso que eu não vejo o porquê. Tem muito asteroide aqui na real. Só que nenhum asteroide com um recurso extremamente abundante, né? Alguns recursos um pouquinho diferentes aqui, mas nada demais. Ah, definitivamente é muito melhor quando você acha planetas, galera. Tá, aqui tá uma porcaria esse planeta aqui. Meu Deus. Tá, realmente a gente tem que dar uma segurada agora, né? Outra? Outro lá, os Refuge. É, aqui o cara tá mais brabo ainda. Tá bom. Uai, como que eu consigo fazer isso? E por que que eu fui lá pra baixo? Não vai nem sentido. Jogo zoado. Tá, então a galera viajando pra lá e pra cá. A gente tá fazendo uma graninha. É, nosso Spended Civilian Chips aqui tá acontecendo, né? Ele tá aumentado a velocidade aqui. Depois tem Spended Space Crashers, né? Ah, eu vou tentar aumentar a velocidade do próximo também, porque... Eu já falei pra vocês, Turismo vai dar uma alavancada aqui na grana que a gente tá ganhando. Uhum, uhum, uhum. Eles tão minerando isso aqui? Não, tão explorando. Tá, por que que tem dois caras explorando o mesmo lugar? Não faz muito sentido, né? Descobri alguns recursos, onde? Tem 39% do Norjack Eggs. Maravilhoso. Norjack Eggs é um recurso de luxo também, tá vendo? Da Colony Development e Population Growth. Definitivamente nós queremos construir uma mining station aqui. Apesar de ser só 79% de um recurso, nós já queremos, de cara, né? Só de ter isso aqui, nós já queremos colonizar esse lugar. Colonizar não, é minerar esse lugar. Essa nave de exploração tá vindo pra cá, ok? São muito lerdas, meu Deus do céu. Mas ok, né? São rápidas de um jump pro outro, mas na hora de chegar perto do planeta demora demais. Muito casalando aqui sendo produzido, tá vendo, Guadalu? Isso é maravilhoso, né? É muito casalando. Esse lugar aqui tá sendo explorado também já tem, tipo, 500 anos. Nosso nível de exploração não é dos mais maravilhosos. Pera. Por que raios de multíduos? Isso não tá fazendo survey aqui, não faz nem sentido. Do lado do negócio não tá fazendo survey. What? Tá sem combustível também. Uh, isso aqui tá completamente sem combustível. Não, não tá não. Didn't get it. Aqui tá dizendo que tá, né? Zero de 300. E aí, tá conseguindo explorar? Tá. Eu não tenho o nível necessário pra revelar aquilo ali. Tá bom, gotcha. Venha fazer refill aqui, por favor. Cara, muito estranho. Porque aqui tá falando zero de combustível, mesmo assim, tá fazendo jump pra ela ir pra cá e tudo mais. I didn't get it. Vamos ver se ela vai recarregar aqui, galera. 99 por cento. 99 por cento, spendant civilian chips. Maravilhoso. Ok. Deixa eu vir pra cá. E agora eu quero space stations. Maravilhoso. Pago o custo aí. Tranquilo. Space construction... Acho que eu não preciso por enquanto, ok? Eu quero ver isso aqui. E já já a gente vai criar uma coisa, galera. Vamos criar nossas primeiras naves de transporte. Pronto. 300. Don't know? Passa aí o velho aí. Vou insistir no erro. Tranquilo. Ok. E agora, galera, chip design, nós vamos criar nossas naves transportadoras. Aqui não tem nenhuma, tá vendo? Não tem transport chip aqui. Por quê? Tem que adicionar uma nova. Vamos aqui em... O que é? Passa de chip, ok? Vamos gerar o design disso aqui automático. Eu, sinceramente, não vou ficar brigando com o design disso aqui, não, galera. Eu vou simplesmente aceitar. 4K de hyperdrive? Meu Deus, muito lerdo. Muito lerdo. O 10 de onde foi o range? O que você tem a mais aqui que você não deveria ter? Passaging compartment, talvez? Um a menos? Se eu tirar você e tirar plasma, até porque eu não quero que você brigue exatamente, eu consigo colocar mais um... Cadê? Cadê? Onde está? Aqui, reator. Ah, mas eu vou colocar o reator no lugar de quê, né? Curl System Passaging Compartment. A não ser que a gente carregue um Passaging Compartment a menos. Acho que estão, ok? Prefiro que ela seja mais rápida e carregue menos pessoas do que seja veloza e não carregue nada. Não necessariamente, então, eu quero o Directional Twister, definitivamente eu quero. E eu quero também... E talvez... Fazer uma torpeda, tanto faz. Dá pra colocar? Então, deixa aí. Perfeito. Ah, salvo isso aí. Acho que vai ser Passaging Chip 1, certo? Salva. Perfeito, ok? Então, Passaging Chip 1 está ali. Ah, outra coisa que a gente tem que adicionar aqui, eventualmente. Small Space Port não. Passaging Chip, Mining Chip. Ah, Fuel Tank. Só que eu não acho que dá pra gerar uma Fuel Tank. Tá? Tá ok. Eu vou deixar do jeito que tá. Não vou me incomodar nela, não. Ah, Fuel Tank está aí. E por enquanto é só, né? Por enquanto é só, galera. Perfeito, ok? Legal. Então, deixa nossos amiguinhos do setor privado aí trabalhando. Você tá sem missão de novo, só na hora de construção. Eu acho que realmente não tem mais nada pra construir. Vai fazer o Refill. Você tá onde? Você já tá aqui na base, ok? Deixa eu ver. Agora vai chegar aqui sem missão. Ah, vai ficar sem missão automaticamente, né? Auto Explore, por favor. Vai explorar o resto dessa galáxia aqui. Não vejo nenhuma estação que eu queira construir, que não foi construída ainda. Tabirinho aqui é zero. Yay. Frozen Giants também não tem nada, galera. Meu Deus. Estação de geração tá sendo construída. Esse cara, em teoria, deveria estar fazendo... Tá. Eu preciso melhorar a qualidade dos meus scanners. Porque tem um monte de recursos que a gente não tá conseguindo encontrar. Essa é a grande verdade. O que foi? Descobriu o que aqui? Wow. Carbonite e Emerus Crystal. Pronto. Já sabe o outro lugar que a gente quer criar uma... What? Não, cliquei errado. Aqui. Você vem pra cá. MyNestation. Thank you. Bônus cenário tem algum? Não tem. Salvo engano, galera. Por aqui. Tem uns facilites aqui. Ok. Tinha um lugar que dava pra olhar Special Locations, acho que seria, né? Dá pra olhar se tem bônus cenário, coisa desse tipo. Salvo engano, era ali. Salvo engano, era ali mesmo. Mas, de fato, a gente não tem, né? Aqui tem alguns bônus que a gente tem. Cientistas. localizações novas pra construir estação de pesquisa a gente não tem. Eles, olha ali, né? Como é que tá aqui? 53, 34. Pesquisa não tá lá, essas coisas, né? Mas tudo bem. Isso aqui tá aumentada a velocidade. Novo espião apareceu. Tem espião aparecendo aí de tudo quanto é lado, né? Nós precisamos dar uma olhada pras nossas naves militares, de verdade. Tô começando a ficar me sentindo insegura aqui. Essa é a grande verdade. A gente tem muito orgânio aqui. O fato da gente ter combustível perto do planeta aqui me deixa bem feliz. Aí, o fato da gente ter achado do Luchel aqui também também é muito bom. Ok? Hello there. Ok, what? Espera, pausa. Aqui são vocês. Hide and find pillages. Mais piratas. Yay! Try your passion. Make your point quick. Tá bom. Ah, eu vou tentar negociar com eles. Eu gostaria que ele me desse proteção. Certo? Eu prefiro já negociar essa proteção aqui com eles, galera. Pelo seguinte. Não, eu gostaria que vocês me dessem proteção. I don't know. Enfim. Por que que eu vou fazer isso aqui? Porque antes eu ofertar do que deixar eles virem me ofertar por mais caro isso aqui. Certo? Senão a gente vai ter que pagar muito caro. Eles vão aceitar. É isso, meu. Ok? O que você acha desse deal? Ok? Deal feito. Legal. Então agora eu tenho a proteção dos piratas. Yes! Dois piratinhas encontrados com sucesso, né? Elas estão navegando pra lá e pra cá. Eles me acharam onde? É aqui? Cadê vocês? I don't know. Bom. Dois piratas, hein? A gente vai construir nossas naves militares e daí esses caras vão parar de ser problema. Novo embaixador apareceu. Legal. O que ele tem de habilidade? A gente ainda não sabe. Ainda desconhece as habilidades dele. Tá tranquilo. Nosso pesquisador aqui ele tem weapons research menos, sério? Porcaria. Legal. Galera, é o seguinte. Eu preciso encerrar esse episódio. Isso aqui foi o nosso segundo episódio. Repara que nossa galáxia já tá quase toda pesquisada aqui, né? Isso é maravilhoso. Explorada, perdão. Tem poucos pontos aqui que nós não exploramos, né? Aqui a gente explorou. Aqui a gente explorou. É, realmente eu acho que tem poucos pontos aqui que a gente explorou. Eu vou habilitar o auto-explorer pra esse cara aqui também só pra gente ser mais rápido. E os únicos lugares que nós não exploramos são os lugares que, de fato, tem alguma ameaça lá, né? Que não nos deixa... Opa, nos deixa o suitability mais 20% aqui, ó. Quality, 40%. Yes! Vou encerrar. Vou encerrar. A gente continua no próximo episódio. Mas por aí, tchau, tchau.